Na capital paulista, um grupo de ateus e agnósticos protestou contra os gastos públicos na recepção ao Papa. O grupo se reuniu em frente à Catedral da Sé, principal símbolo católico de São Paulo. Com um secador de cabelos, os manifestantes promoveram uma ação bem-humorada de desbatismo. Quem participava do ato era convidado a renunciar ao batismo católico e recebia um certificado. O protesto também aconteceu em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos diz que não é contra a vinda do Papa ao Brasil, mas condena o uso de dinheiro público na recepção ao líder da Igreja Católica. Assim como o batismo é uma violação da liberdade de consciência e crença das crianças, quando uma religião lhes é imposta, quando o Estado gasta dinheiro público para uma religião, ele nos torna todos católicos à força.